Sinto a boca secando, tá acontecendo de novo E meu rosto molhando e a mão chugando o olho A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração o pedaço que falta Que eu corto do meu e te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de tentar, isso a gente resolve Não vou ficar parado enquanto amor se move A gente se acertando vai ser o final A gente se acertando vai ser o final A culpa é dessa cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração o pedaço que falta Que eu corto do meu e te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de detalhe É questão de detalhe, isso a gente resolve Confere no seu coração o pedaço que falta Diz que alguém apareça e te roube de mim É questão de detalhe, isso a gente resolve Não vou ficar parado enquanto amor se move A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim Muito bom!